Boa noite, e aí meu povo, beleza? Desculpa aí ter começado a live, encerrado, começado, encerrado. Aí que depois que atualizou o OBS, mandou dando umas umas urukubaka aqui no stream. Hoje a gente vai de Crackdown 3, cara. Preciso terminar, é o pai do Cris. Preciso terminar o jogo do pai do Cris. Gaucho, gauchinho. Você quer jogar PUBG, mano? Mas você vai jogar até que horas? Pontos de suprimento eram parte de uma rede de distribuição. Há vários deles pela cidade. Quando reativarmos mais, você poderá via... Tá bom. Vai jogar até que horas? Não vai entrar, jogar duas partidas e sair fora, né? Ah, já, já, já. Ela já deu linha, já, mano. Jogar amanhã pode ser, mano. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. É... Já até botei aqui... Já fiz... Já fiz... Já fiz... Tá essas porras aqui, ó. Por que eu tô de... Não. Há um comboio de logística da Nova se movendo. Acabar com ele vai atrapalhar os protocol... e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho que dar esse maluco aqui que é acho que é maluco aqui é da química e amanhã joga mais demorou mano e aí então mano para o gols para ganhar estrela mano pelo menos o que o facebook me me passou o seguinte é qualquer o quesito você tem que seguir a página né beleza já sai compartilhar lá e interagir no chat com comentar essas paradas aí como é compartilhar em mais de um grupo compartilhar algumas vezes aí umas umas quatro vezes ou cinco vezes aí a eficiência deles e é isso aí mano é mas eu não sei até hoje desde quando eu comecei a fazer lá e e aí e aí e aí e aí e aí e aí a fazer live mano grupo estrela acho que uma vez só para dentro é o que lá do que essa parte e evoluiu seu jogo a gente pegue o orbe é aquela ali? aqui eu destrui é só pode ser aquela a instalação química perto de você ainda está operacional isso atraiu a atenção deles a unidades da indústria resistam nível máximo de ameaça alcançada a Vargas está no limite você é irritou legal ela tem autorização de usar unidades de alto nível em guarda não deixem a agente a destruir o nosso trabalho defendam essa instalação vamos dar tudo o que temos sigam para a posição do agente esse plano é chato chato a tropa terrestre da indústria se morta que morte todas as unidades fiquem alerta a ameaça inimiga ainda está perto do local agente localizado derrube eles um grande pedaço um grande pedaço destrua todos os tanques o meu lixão tímico ao forno as consequências alerta de nível que ameaça agência considerada ativa perigosa os atendidos olha tem drones da indústria caminho ameaça ativa agência sigam para esposa Calma aí, calma aí Estou destreinado Você está sofrendo dano Seus pregos Você chega aqui, é louco Dananana Por que isso aqui não tem? Quer ver ali? Ataque os tanques de contenção agente e cuidado com a fumaça tóxica. Golpe doentio! F*** esses caras! Boa! Olha a parada de armadilha! Tchau! Aqueles tanques de contenção tem proteção pesada, mas se encontrar o terminal de controle, você pode invadir e explodir tudo! Queime! Queime! Protejam tudo! Equipamentos químicos são a chave para o futuro de terra nova! Quem me deu o tiro? Quem me deu o tiro? Hum? Quem me deu o tiro? 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 O primeiro que era... Já era... Esses aqui eu acho que não preciso destruir Certo? Agente! Válvula desbloqueada, dê um pouco da atenção da agência Achamos uma única ameaça da agência Envie um esquadrão e neutralizem o ataque Ah, esses drones malditos Nossos radares captaram o agente Equipe da indústria, neutralize a ameaça Prepare-se, a escavadora vindo ao seu encontro Ah, essa é da puta Ai, como que eu faço pra subir lá? Ai, como que eu faço pra subir lá? A unidade de campo da indústria Ameaça nível 1 em sua área Acabem com ela Ai, ai, caralho Sai daí, tá escuro essa porra, né, Shark? Onde está ele? Não, como que eu faço pra subir? Não, 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 não Não, não, não Ah, eu não sei É um deputado E aí Aqui Imagina Ele tá escuro Que Não 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 Claro Olha Eles irão se afogar nos resíduos corrosivos da quimera. Considere isso um aviso não amigável. Se a arrogância proporcionasse a pena de morte, o Keita já estaria... Bom. 85%. Já derrotei esse, derrotei esse, derrotei esse. Derrotei quatro. Vou derrotar esse cara aqui. E a morto há tempos, mas nós teremos o prazer de silenciar. Vou derrotar. Vou pra cá, né? Tô de férias, mano. Vira a noite de sexta pra sábado, não vou, mano. De sexta pra sábado, não vou. Sábado é aniversário do meu moleque. Aí eu vou... Cuidado com o fogo inimigo. O nível de ameaça da agência está com o máximo. Uso de logística intensiva autorizado. Atenção! Máquinas assassinas se aproximando. Ficamos o a1 na minha arca da agência. Avance aí. E aí 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 Isso é o que eu chamo de tenacidade Você agora tem mais resistência a quase tudo que a terra nova fizeram 3, 2, 1 1 Há tropas na área Avançam em um cuidado Atenção! Máquinas assassinas se aproximando Máquinas Encontramos o agente Unidades, ataquem Ah, de tendência Enviaram drones pesados Vamos lá, mais derrota Atenção! Reforços chegando Prepare-se Protocolos de agressão nível 3 estão autorizados Cuidado com os ataques de choque, vão fritar você Data Cleitão Caralho localizado Ordem confirmadas Atenção! Máquinas assassinas se aproximando Caralhos Esses caras são chatas, hein é e aí cuidado com as unidades móveis protocolos de agressão nível 3 estão autorizados enviaram drones pesados escâneres recalibrando, perdemos o alvo deixa eu dar um tempo aqui então gaucho, sábado é aniversário do meu moleque ai eu vou sábado ai caralho quero que a porcaria me achou se arrombar caralho caralho ai eu estou pegando drone ai meu irmão e aí ameaças aéreas indo em sua posição e aí e aí e aí e aí e aí e aí explosão máxima pelo preço mínimo atenção unidades e aí e aí e aí e aí e aí atenção e aí nossos cavernos captaram. agente. equipe da indústria, neutralize a ameaça é verdade continue acertando os tanques de contenção a atenção máquinas assassina se aproximando a direção acertar a doença Hora de regenerar Se pá eu vou jogar algumas Se pá eu vou Nossa Nossa Ui isso é que é choque no sistema Tá arrombado daqui Eu sei que já tá f*** Caralho o maluco me deu um Cara adoro esse barulho Quanto mais danos você causar a infraestrutura química da terra Não 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 Nem Não Não Game GAME! GAME! Esse é o meu tipo de equipe! GAME! GAME! Ameaça localizada! Você tem ordens para exterminar sem hesitar! Caralho, travou! Nossa! GAME! GAME! GAME TODOS! Nossa no meio! Munição aqui galera Tem que colar lá agora, deixa eu recuperar um pouco de munição aqui Ativos da empresa, há uma ameaça da agência por perto Ataquem e neutralizem E aí Felipe Braz, que jogo é esse? Crackdown 3 mano É um jogo exclusivo para Xbox Desculpa eu não ter visto a sua mensagem antes Concentra o fogo nos tanques químicos Precisamos desativar esse lugar Meu... Meu... Meu chat não tá rolando direito mano Pra ver... Pada puta Não tem mais ninguém O agente foi visto Abre o fogo Subindo para a ameaça de nível 2 Adoro o cheiro de... Os tanques estão danificados e a válvula pronta Destrua esse lugar Unidades da indústria Precisamos de mais fogo contra o agente Ele tem que subir Lá Demorou Caralho Quem me deu tiro? Vai atrás Só fazer uma parada aqui E recuperar Defendam o depósito com suas vidas Algo verificado Ativos da empresa perto A pressão tá no máximo Todas as medidas de segurança remotas estão desativadas O sistema tá atingindo um nível crítico Dane-se essas suas medidas de segurança remota seu preguiçoso miserável Se a fábrica está vulnerável Vá até lá e lide com isso pessoalmente Ae, quinto boss Pelo visto, Keita e a fábrica estão prontos pra explodir Que tal irmos atrás do Keita na fábrica química E acabarmos com os dois de uma vez por todas? Uma rolê, hein, mano? Esse maluco aí Botei a rota dele Botei a rota dele Aqui Puta rolê, amiguinhos Não é Mas mesmo assim É mortal Para eles Peraí que eu tenho Uns suprimentos Aonde? Ali Assuma o controle do ponto de suprimento próximo a gente Ele manterá sua munição em dia sempre que ela estiver no fim Vou pegar esse arco aqui Opa Bota Acompanho Ah Ah E aí, querida Acompanho Opa Acompanha Ou Acompanha Opa Acompanha Deixia Opa Acompanha E aí Marrolei, vou ter que dar aí mano Veja só, esta é a única parte da ilha totalmente desprovida de Chimera Obviamente a Terra Nova só percebeu isso depois de tê-la perfurada Mas pelo menos eles reutilizaram os túneis da mina abandonada Para facilitar a locomoção para este lado da cidade Nem sei o que eu tô, pra que eu vim aqui? Gosto do seu jeito de resolver as coisas Ai ai, por que me deixou aqui? Eu quero saber Aquele trovão foi apagado Nossa, pra você filha da puta Dê um pau nesse chefe da estação, a gente Pronto, já era, vai Aquela estação era uma central de tráfego importante para a Terra Nova Agora já era, outra vitória impressionante a gente É, preciso do psíquico Armas, estamos Agente, você agora já pode utilizar a ultraconfidencial granada de singularidade Proceda com extrema cautela Ó Desbloqueou as conquista É, comandei uma equipe revirar os dados da agência Não há nada sobre Projeto Vitalis Só ouvi boatos A milícia falando de gente desaparecendo Civis que aceitaram um tipo de oportunidade exclusiva de trabalho E depois sumiram Ai, peraí Admito que matar você tem sido um grande desafio Graças a fascinante tecnologia da agência que corre em suas veias Fico imaginando que nível de poder você poderia atingir Se suas habilidades fossem mesmo postas à prova Eu pediria sua permissão Mas não preciso disso A Terra Nova está rastreando seus movimentos Delimine os reforços da Niemann E ela terá de se reorganizar, o que te dará um tempo para respirar A putra e desgraçado Ninguém destroça meus agentes Ela está testando você Mas quem vai sofrer são as tropas dela Atenção, máquinas assassinas se aproximando Uh, essa daí abalou as estruturas Outra leva de tropas de segurança a caminho Tem escavadoras a caminho Fiquei com esses drones, desgraçado Ah, o drone é chato Que parelho um drone de france Tô enviando mais veículos Algo localizado. Morbings confirmadas. Que f***. Outra leva de tropas de segurança a caminho. Flores desgraçados. Já damos tudo despeguei. Unidades destruídas. Abortado. Há tropas terrestres da indústria se movendo. Ameaça ao localizado. Você tem ordens para exterminar sem hesitar. Unidades de solo eliminadas. Atenção. Máquinas assassinas se aproximando. Cuidado com as estradas. Tinha uma tropa de choque vindo te ver. Todas as unidades sumiram. Provavelmente recupar. As mensagens de amor da Nima estão ficando mais frequentes. Ela sente a coisa ficando séria. Espero que doa. Retornem à base para reavaliação e reprogramação. Unidades da indústria e a central. Recue em chave. Central para a divisão de segurança. Recue em reagrufense. É uma ordem. Tá bom. They bother your mom. They bother me. O que vai? Comandando uma super corporação programada para a guerra. Uma ideia bem agradável, não? Travou. Deixa eu recuperar aqui. Eu tenho que queimar. Já era, filhão. A chave para acabar com uma garagem de veículos? Destruir os veículos. Elimine qualquer defesa e faça os carros virarem uma pilha de sucata. É, mas não vou com essa parada, não. Ainda há alvos químicos em operação perto de você. Nossa, eu vou rodar no meio, olha. Não vá congelar, tá? Não. Mas já é ano novo? Mas é que eu quero não. Eu quero aquele cara ali. Esse maluco aí. Nossa, esse lugar tá mesmo detonado. Ora, ora, chegamos a isso. Eu posso aguentar a pressão? A pergunta é, você pode? Kate está tentando redirecionar a pressão para válvulas de escape pela fábrica. Temos que atingir essas válvulas e esgotar o sistema todo. A pressão que causamos na linha devia abrir as válvulas, mas elas estão travadas. Todas as unidades defendam os painéis de controle com suas vidas. Não deixem o agente desativá-los. É isso, agente. Invada o painel para liberar o cristão e exploda a válvula. Invada e acerte as válvulas ao redor da fábrica até quebrarem. E vamos aposentar esse lugar de uma vez. Peraí, o que eu vi aqui? Peraí, o que eu vi aqui? Queime! Queime! Tá, vamos na cautela. Tá, eu tenho que ir ali. É bem que eu estou querendo ir lá. Vai ficar paradinha lá, irmão. A fábrica química está logo ali, agente. Acerte até explodir. Caramba, impressionante. Válvula, desativei. É isso aí. Válvula liberada. Não podemos deixar essa operação tóxica intacta. Acabe com tudo! Esse é o meu tipo de química. Adoro o cheiro de fumaça tóxica pela manhã. Olha, eu não consigo subir não, mano. Um pouco mais de pressão e poder de fogo. E o lugar vai pelos ares. Válvula. Não vou subir. Não vou permitir que esse nome de tua agente desafie o meu trabalho. Ouviu! Grande idiota. Ai, por que eu vou subir lá naquela porra lá, mano? Uma já foi! Redirecionando a pressão para saídas auxiliares, protejam essas válvulas seus tolos! Parece que a outra válvula é exposta. Invada o painel e acabe com ela! Em caso de dúvidas, exploda tudo! Ué, cadê? Você é demais para os detonadores da Nova. Nossa! Ai, esqueci que eu tinha granada, irmão. Não, 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 não. Bom trabalho. Olha, tem drones da indústria a caminho. Ativos da empresa afetados. Recuem e aguardem novas ordens. Boa! Não pode ser! Isolem o dano! Não podemos perder mais nada no sistema! Tô vendo uma terceira válvula suspeita. Você sabe o que... Ah! A pressão ainda está subindo! Saídas auxiliares ativadas! Keita! Recompanha-se! Controle a situação! Vargas, me ajude! Eu tentei, seu otário arrogante. Agora é a sua vez. Já vai aí, filhão. Só pegar uma muniçãozinha. Ai! Olha! Tem drones da indústria a caminho! O Roper! Jum! Desgraçado, vem cá, filha da p***. Todas as instalações químicas, atenção! A ameaça da agência continua ativa! Uma boa explosão é recompra! Desgraçado, né? Tomado aquele baque. Tá bom. Explosões. Quando você precisa, absoluta e desesperadamente, matar tudo na arca. Já era. Cuida a porra da... Da atacar. Tá bom. Rápido, eficiente e bacana. É, olha. Que medo, arde. Tá vendo? Tá vendo? Ameaça da indústria empírica. Autorizar equipe de retaliação máxima para manter o controle. Ameaça da indústria empírica. Ameaça da indústria empírica. Eu desativa essa merda aqui. Unidades de ataque aéreo chegando! Ameaça da indústria empírica. Reagroofem-se e aguardem o reenvio. Apertando os botões. Obrigado, irmãozinho. Ameaça da indústria. Ameaça da indústria. Cuidado, agente. Robôs industriais estão vindo. Vai liberar, irmão Ai, caralho Olha, tem drones da indústria a caminho Caralho, não vi que essa porra aqui É, gosto do seu ex Fique de olho Suporte aéreo de Terra Nova se aproximando Cuidado, gente Robôs industriais estão vindo É isso aí, válvula liberada Seus homos ignorantes Vocês não têm ideia do que estão fazendo Sabemos bem o que estamos fazendo Estamos dando a descarga, seu merda Libere essa pressão, Keita Com Keita e a fábrica química despedaçados A divisão industrial da Terra Nova fica por um fio As tubulações que enviam Quimera para Vargas Foram cortadas direto na fonte Será muito mais fácil alcançá-la, gente E fazer o que você faz de melhor É uma pena quando uma cientista brilhante Deixa de mudar o mundo para destruí-lo Mas não vai ser ruim vê-la partir Junto com o estoque de Quimera Com Kahn e Keita eliminados Vargas está mais fraca do que nunca, gente Agora é a hora de atacar Ela falta aqui Só a tiazinha aqui Aí depois vai faltar só esses dois aqui Cair Bom, vamos embora Eu tenho que pegar um ponto de suprimento aqui Mas na verdade eu vou colar aqui Esse está aqui Quero seus ouvidos, Eko Pegou eles Analisamos todas as informações Aí eu colo nesse daqui A quimera que você tem coletado E o que encontramos nas áreas sob apagão Essa porcaria é diferente de qualquer coisa Conhecida pela ciência Últimas novidades Não é bem uma novidade Ela não desativa a energia Ela a consome Por completo Deixando a terra seca E vazia É tipo a alma da mulher culpada por tudo isso Uma que é CEO de Terra Nova E está próxima da morte E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Caralho, vai ser foda, hein? Boa boa. Vai na Ana. Pegamos. Não deixe os orbs de agilidade pra trás, a gente. Não, filho da puta. Valeu. Caralho, a gente tá foda, hein? A torre de indústria da Terra Nova. O ambiente aqui é tóxico. Em todos os esquemas indicam que o laboratório da Vargas fica no último lado. O lugar é cheio de armadilhas, portanto, tenha cuidado. A gente localizado, e com eles. Pronto, temos. Sigam para a produção do agente. E aí, irmão. Esquenta não. Eu preciso pegar o ponto de suprimento lá. Você tem as habilidades e armas necessárias pra matar a gente. Não deve ser problema. Né? Olha. Tem drones da indústria a caminho. Não. Tem drones da indústria. A gente está enviando condenadas aos líderes de infeliz. Ah, eu quero pegar porra de um... Um ponto de suprimento, mano. Mas eu tô com medo de pular aqui nessa bodega. E aí? Problemas da Cali. Cuidado com excavadoras subterrâneas. Ih, cuidado com escavadoras subterrâneas. Ih, cuidado com escavadoras subterrâneas. Né? Não é? Tá aqui mais que apoda. Demolição é uma droga que desvia. Pô, tá ali. Vai falar sobre ali. Há um ponto de suprimento por perto. Poderemos usá-lo para acessar seu arsenal mais rápido. Pô, meu querido. Aí é esquema. Metal retorcido. É esquema aqui ó. Pá, recolhe aqui. Destrua todos os tanques. Queime. Queime. Esse é o meu tipo de química. Deixa eu voltar aqui. Tem gente pra caralho. Tem gente pra caralho. Será que já era? Ai, eu vou ficar no corpo. Ui. Mais secura, filho da mãe. A agência está aqui Cumprimente-os com tudo o que tiver Tenho fé em você Fé não significa nada No final, ou a gente morre Ou todos morrem Não existe meio termo Agente, isso acaba aqui É aqui que você morre Mas vamos nos divertir um pouco até chegar lá Temos visita Certificem de que ela se sinta bem-vinda Antes de morrer Funcionários da indústria Eu vou liberar uma tempestade de quimera Que vai matar todos nós Matem o agente Custe o que custar Façam eles sofrer Ou todos vão sofrer Ah, não morreram esses caras Barulhento Mas eficaz Olha Sindrones da indústria a caminho Vai Achamos uma única ameaça da agência Enviem o esquadrão e neutralizem o ataque Reforça os inimigos, agente Voando rápido Você conseguiu O ponto de suprimento é seu O ponto de suprimento é seu Não Não Pura da puta Para Para Ativos da empresa Há uma ameaça da agência por perto Ah não Vem 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 Não lembra o caminho As merda de ciscando vazado aqui que não dá para enxergar a porra do vão A Vargas chamou as escavadoras, prepare-se! Cuidado a gente, robôs industriais estão vindo! Nem tô lá não Não aparece do nada Espera... Shiner vai subir Isso vai chamar a atenção Revisado e posso subir Reforça os inimigos, indo em sua direção Toma uma explosão E aí 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 Adoro cheiro de explosivos pela manhã E aí 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 Gol Preparou, apontou, atirou e explodiu Corre irmão Corre irmão Rorado por Apontou Dinar Ameaça localizada 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 um cara grande um vento não dá para subir não dá para subir vou só por aqui só eu já roubado nossa eu dou nada Você tem que aumentar sua agilidade se quiser escalar a torre. É, como que aumenta minha agilidade? Sua cara de filha da puta. Tô tentando invadir o sistema de ventilação, mas se quiser usá-los precisarão de células de energia. O sistema de energia, mano. O sistema de energia, mano. O sistema de energia, mano. Ah, fodeu, eu não sei o que é, se ela havia energia. Que porra é isso, se ela de energia? Olha que caralho. Esse caminho aqui já vi também, caralho. Lava lugar nenhum. Ai meu caralho, e agora o que eu faço nessa porra? Outro duto de ventilação. Vai ser útil pra chegar no topo. E aí O suprimento é seu Uzi E aí 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 Tô prosseguindo chegar nessa porra, mano. Agente, se você causa uma explosão e não há ninguém vivo para ouvir, ela faz marulho? O corno que tá me dando tiro, mano. Batei aquele prego lá, já era, aqui não tem nenhum orb, vem pra lá, não tem porra nenhuma, ok. Vou ter que ir lá naquele cara ali, come on, Dax. Quero pegar aquele cara lá. O soco. Você gosta de brigas, gente. Toma uma bica. Não, 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 não. Exploda os agentes e eles não vão voltar. Caralho, velho. Olha, tem drones da indústria a caminho. Nossa, parece que é muito foda. Uhuhuhu, doeu em mim. Ai, caralho. Olha, tem drones da indústria a caminho. Encontramos o agente. Envie o esquadrão fatal. Nossa, ele veio o esquadrão fatal. O bagulho tá pegando, hein, mano. Isso, gente, isso aí. Falso, bosta. Se você era o esquadrão fatal, você é um lixo. Se precisar recarregar suas armas, os pontos de suprimentos são a solução. Não tem mais nenhum aqui, só tem lá pra baixo. Ah, tem um ali. Caralho, cara chato. Sai, desgraça. Olha, tem drones da indústria a caminho. Cadê? Vem? Atenção, Terra Nova enviou drones a você. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Encontramos o agente. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, tem drones da indústria a caminho. Uau. Cuidado. Robôs industriais estão vindo. Man. 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 Ah, tá. É só entrar aqui? Morou. Não, pera. Tinha que esperar aqui. Vamos. Isso não parece um laboratório. Parece mais um templo. Para que Mera. Você veio aqui para depunir a gente? Veio para salvar o mundo? Vamos ver como isso vai acabar. Mostre a ela a verdadeira arte da explosão à moda da agência. Nós somos iguais. Somos destruidores. Vamos morrer. Cuidado. A Vargas tem reforços em rota para sua posição. Não desse jeito. Ah, mano. Eu não me liguei lá no começo. Eu vou sair. Eu vou sair. Não. Que mentira, mano. Tinha que ter saído dali. Tinha que ter saído dali, velho. Fique alerta. Fique alerta. A Vargas enviou reforços. Caralho, velho. Caralho, velho. Algumas cicatrizes novas não fazem mal. Algumas cicatrizes novas não fazem mal. Ah, mano. Super heróis ultrapassados. É difícil, velho. É difícil, velho. Por que os avanços não nascem naquela porra lá, velho? Não. Você tá começando a me irritar, agente. Meu carro. Você arrumou... Estrela. Eu, também. Belas manobras! Tem um grande cheiro. Atenção, Unidade. Algo na zona vermelha. Olha, tem drones da indústria a caminho Drones inativos Graçado, não é? Boas-vindas de novo, agente Obrigada por me poupar o trabalho de caçar você Vargas quer brincar? Brincamos assim Você tá na lista negra da indústria Cuidado com os reforços Você quer dor? Eu sou a dor Venha, eu vou mostrar Reforços da indústria Vai se aproximando de sua posição Gosto do seu jeito de paquerar Essa agressividade Tome cuidado Exemplo É... Não 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 O que é isso? 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 E aí